Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade pelas ondas generosas da Rádio Rio de Janeiro, chegando ao coração de todos os ouvintes e procurando, e o objetivo é este, ajudar a todos nós, a todos nós mesmo, nesse exercício da mediunidade com Jesus. Aliás, é o nome do livro que está servindo de base para os nossos comentários. É um livro do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza. E hoje nós temos o capítulo 19, cujo título é Mediunidade, a porta. Olha que interessante, não é, amigos? E o dito bíblico é assim, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. É a palavra de Jesus, anotadas por João, capítulo 10, versículo 9. E aí o nosso irmão Carlos vem falando assim, A porta é elemento constituinte da casa, que é básico para as comunicações. E é isso, né? É através da porta que a gente passa de um cômodo para o outro, né? E é através da porta que, muitas vezes, para falarmos com alguém em outro cômodo, a gente vai chegando junto à porta. E a porta, é interessante, que é um compartimento íntimo, né? A janela dá para o exterior, embora tenha quase sempre uma ou duas portas que deem para o exterior, mas as outras portas, elas fazem parte da estrutura íntima de uma casa. Então, ele continua, que é através dela, quer dizer, através da porta, saímos e entramos em um umbral perfeito do intercâmbio entre o mundo interno e o mundo externo. Então, ele já vai trazendo uma imagem para a gente começar a ver a questão da mediunidade, perceber essa metáfora que ele está trazendo para nós. E ele coloca, a mediunidade é também como uma porta. Através dela, vislumbramos a realidade da vida após a morte e constatamos a sobrevivência da alma e a ação dos espíritos na vida. Muito bom! Quando ele traz o aspecto educativo da mediunidade, porque a gente sempre coloca isso, Leandrini, na obra O Invisível, ele estuda bem e te mistifica esse aspecto que a mediunidade é para resolver os problemas da minha vida. Os problemas de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento. É claro, gente, que ela entra também, a ajuda dos espíritos, entra em alguns desses aspectos quando eles são relevantes. quando eles são indispensáveis e necessários para caminhá-las. E eu estou falando dos bons espíritos. Que há espíritos até que se miscluem nessas situações, mas com o objetivo de nos manipular, de manter a nossa vontade sob controle, de criar uma dependência. Então, eles fazem essa movimentação. Então, ele fala que a mediunidade é para a gente constatar o quê? A realidade da vida após a morte. Necessitamos disso. Constatarmos a sobrevivência da alma e a ação dos espíritos na vida. Parece que é a mesma coisa, mas não é não. Realidade da vida após a morte. Porque muitos de nós ainda sonhamos. Ainda temos o benfeitor espiritual Baltazar, da casa de Leão Deni, ele fala muito nisso. Numa visão romântica da vida. Então, eu acho que após a morte, tudo vai resolver. Após a morte, eu vou viver com quem eu quero, do jeito que eu quero. Após a morte, eu vou para um outro lugar. Eu vou estar livre de todos os perigos. Eu não vou ter nenhuma doença. Eu não vou encontrar nenhuma dificuldade. Eu não vou ter nenhuma obrigação. Não há até que acreditar. Morreu, descansou. Então, eu vou descansar. Não vou ter nenhum trabalho. Não tenho que aprender mais nada. Não terei nenhum esforço. É essa a boa vida. Como há também aquela ideia que após a morte, tem muito medo que vai ser uma coisa horrível. Vou ter um julgamento. Vão ficar me acusando de tudo que eu não fiz. Vai ser uma cobrança muito grande. Vou encontrar com todo mundo. E aquela complicação toda. E a doutrina espírita, a mediunidade, ela vai mostrando essa realidade. É vida continuando. É vida após a vida. É vida além da vida física. É continuidade. E quando fala em continuidade, nos oferece também uma responsabilidade de quê? De melhorar a minha situação futura. Porque não é assim que a gente faz com a vida material? Ah, eu estou querendo ter uma tranquilidade, por exemplo, financeira. Preciso de tudo isso. O que eu vou fazendo? Eu vou diminuindo as despesas. Eu vou equacionando os meus gastos. Eu vou tendo cuidado. É com a minha movimentação em termos de dinheiro, vendo o que é necessário ou não. Eu vou organizando a minha própria vida para saber o que eu tenho. O que realmente eu preciso. E se eu precisar fazer um investimento material, eu faço até com algo de qualidade para não ficar comprando todo dia e jogando tudo fora. E muitas vezes até eu consigo me desfazer de algum bem que eu possuo, que não tem nenhuma utilidade, que muitas vezes me leva até a despesa. E com aquele bem eu consigo até ganhar algum dinheirinho. Outras vezes consigo até, nesse equacionamento de despesa, fazer, guardar um pouquinho, ter algum projeto para quê? Para no futuro eu não ficar tão nervosa para pagamento de conta, para administração da vida material. Não é assim com a gente. Isso em qualquer situação do meu dia. Ah, o meu dia é uma complicação. Eu fico correndo. Eu vivo na cozinha o tempo todo, na casa o tempo todo. Aí o que a gente faz? A gente vai aprendendo a fazer um pouquinho a cada dia. Vai aprendendo, nós que cozinhamos, a ter algumas coisas mais ou menos adiantadas. Para na hora de fazer a comida, é só acrescentar algo ou algumas coisas até aquecer, e a comida vai estar gostosinha, prontinha naquele tempo. Determinadas coisas eu não preciso cozinhar todo dia. Eu divido, porciono e tiro as porções para cada dia. Tudo isso vai fazer com que eu ganhe mais tempo. Então, se para tudo tem um planejamento, e eu estou me planejando para viver melhor, a mediunidade, quando ela vislumbra para nós a vida espiritual, ela mostra essa realidade. E aí a gente constata também a sobrevivência da alma. Sobreviveremos todos, do jeito que somos, com aquilo que temos. É esse o nosso grande movimento. E a ação dos espíritos na vida. Ah, então os espíritos podem interferir muito mais do que imaginamos. Hoje pela manhã, nós estudávamos sobre a questão dos espíritos protetores. Que doutrina linda! Que doutrina linda! É a gente saber que tem um espírito que nos ama. Que antes da reencarnação, ele tomou a providência, ele tomou por gosto, por missão até, nos proteger. E que tem interesse no nosso progresso moral. Isso é bom demais, não é, meus amigos? Mas a gente também aprende, aprende, que há aqueles que nos perturbam. E os que nos perturbam é para quê? Para nos tirar da ideia da evolução, do progresso, da vivência da lei de justiça, amor e caridade. Então eu começo a ficar atenta acerca dessa sociedade espiritual que me cerca. E aí eu começo a ter uma possibilidade de seleção, de escolhas, através dos meus pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, não é? E ele continua a falar para nós. Da mesma maneira que existem portas de diversos formatos e tamanhos, o fenômeno mediúnico apresenta-se com característica das mais diferentes, embora com a mesma função. E qual é a função que ele fala aqui? Vislumbrar a realidade da vida após a morte, constatar a sobrevivência, mostrar a ação dos espíritos na vida. Então, na verdade, o fenômeno mediúnico, ele tem uma função educativa para todos nós. Não é uma função para a curiosidade, para o divertimento, para a futilidade, não. É para a nossa educação, para a gente tomar consciência da realidade da vida. A vida não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Então, a gente vai tendo uma proporção do que é a nossa vida. E aí ele continua a nos falar. Mas antes disso, estamos na Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade, e hoje estamos no livro Mediunidade com Jesus, pelo Espírito Carlos. É estudando a mensagem 19, que fala assim, Mediunidade aporta. E aí continua, é o companheiro Carlos a nos falar. Entretanto, se a porta mantém-se fechada, sem possibilidade de fazer-se vão, para nada servirá, se não, como empecilho para a comunicação entre dois espaços. E aí a gente sabe que a porta fechada, ou se a porta não tiver um sentido útil, não adianta. Eu estou lembrando agora, me perdoe os companheiros, dividir esse aspecto da nossa intimidade, da nossa vida. Esta casa que hoje nós moramos, ela faz parte do espólio do Barão do Rio Branco. Então, é daquelas casas antigas, a data dela atual é 1950. Então, quando... E nós compramos por um financiamento. Quando a arquiteta veio para analisar o espaço, ela falou assim, meu Deus, sete portas no mesmo espaço, e ela até riu. É a casa das portas. Por quê? Tinham portas que não tinham sentido. E aí, o que nós fizemos após a obra? Nós só mantivemos as portas que serviam de comunicação entre cômodos. Aquelas que estavam ali fechadas, que não tinham utilidade para nada, nós eliminamos, e assim nós ganhamos um espaço útil. E vamos colocar na mediunidade. Essa mediunidade que se mantém fechada, aqui é a utilidade. é aquela criatura que tem medo de trabalhar mediunicamente, ignorando através do estudo, que trabalhando ou não mediunicamente, todos nós influenciamos e somos influenciados. Só que o médium, que tem uma diretriz, que tem um protocolo de trabalho, que tem um planejamento de trabalho, que está associado a um ideal superior, ele tem uma defesa maior. Ele tem uma estrutura maior. Ele se relaciona com outros médios e isso dá uma segurança maior. E por ser convocado diuturnamente a trabalhar pelo bem, ele vai tendo essa couraça espiritual, a couraça da caridade, no dizer de Paulo de Tarso. E a sua fé vai se consolidando. Aquele que mantém a porta da consciência fechada à mediunidade, então ele não coloca a utilidade para nada. E ele vai ser o quê? Um empecilho na comunicação entre dois espaços. E nesse caso, gente, não é só o médium que trabalha, vamos dizer, que não trabalha mediunicamente, organizadamente não. É aquele médium que vive atormentado pela dúvida e que ele vai espalhar na dúvida no ambiente que ele está. não sei se vi, não sei se não vi, não sei se foi impressão, não sei se foi da minha cabeça, não sei, e ele vai falando isso. E muitas vezes aquele médium novato, quando vê aquele médium mais experiente, sempre assim, eu estou falando sempre assim, eu não estou falando que o médium não possa ter dúvida, porque todos nós, nesse processo de imperfeição que nos caracteriza, nesse processo de aprendizado, temos dúvidas e por isso a gente tem que estudar sempre. Mas existem médicos que estão sempre no processo de dúvida, que na verdade é uma negação da própria mediunidade. E também eles acabam não só não produzindo, como servindo até de empecilho para que outros médios se encorajem, se encorajem a abraçar a tarefa da mediunidade, o serviço mediúnico. E aí ele continua. A mediunidade não exercitada é como a porta fechada, faz de si própria inútil, tornando-se em trave, não só em seu funcionamento, mas principalmente para o seu portador. E aí vamos pegar a imagem da porta fechada, e nos filmes aparece muito isso, e a gente quando criança até tinha medo, é aquela porta que fica rangendo, a dobradiça não funciona direito, quase sempre a madeira também cede um pouco, e aí arrasta no chão, e a gente fala assim, parece até casa mal assombrada, não é isso? E lembramos o trabalho que dava para manusear a porta depois. Quase sempre vinha alguém que entendia de carpintaria, marcenaria, tinha que ser lubrificada, as dobradiças, as fechaduras, às vezes até tinha que vir um chaveiro para ver, para funcionar, muito trabalho dá. E vamos pensar, gente, quando nós reencarnamos, reencarnamos médiums, dentro de um projeto de trabalho, a mediunidade surge como uma proposta de trabalho. E a qualquer projeto, ele é elaborado, alguém trabalhou, alguém acertou, contatos foram feitos para que nós, através da utilidade, nós conseguíssemos uma estabilidade, um equilíbrio, um fortalecimento da fé. Mas aí eu chego, deixo o projeto lá. E vamos pensar agora em projeto de papel. Ah, está aqui no envelope, e deixo ali no envelope. O que vai acontecer? Daqui a pouco vai amarelando. Dependendo da situação, pode virar traça e corroer. Pode acontecer uma porção de coisa, pode ser desviado, de repente pode ser rasgado, de repente eu até esqueço que aquele envelope está ali. E é essa a lembrança, é esse o belíssimo trabalho que os bons espíritos fazem com cada um de nós através da doutrina espírita. Esse é o grande trabalho da nossa rádio. A Rádio Rio de Janeiro, ela tem uma proposta de nos lembrar dos compromissos que assumimos enquanto espíritos imortais. Não só na mediunidade, mas na esfera da vida familiar, na vida profissional, na vida social e na vida espírita. Daí essa profusão de estudos, de debates, de conceitos, de respostas, para que a gente fique atento. Cada um de nós tem que ficar muito atento ao compromisso que assumimos e a mediunidade é uma delas. Porque senão, fica como porta fechada. Eu, às vezes, até troco. Não, não trabalho na mediunidade, mas trabalho no trabalho social. Gente, trabalho social é uma porta, trabalho mediúnico é outro, trabalho da divulgação é outro. São várias portas. Várias portas. E a gente, às vezes, não tem essa visão grandiosa, a gente não tem essa abertura para ter a certeza que a nossa mediunidade está sendo canalizada dentro daquela tarefa. E a gente, às vezes, confunde muito o trabalho mediúnico com a atividade no bem. Ah, mas é uma atividade boa. Tudo bem, mas não é a mediúnica. É a mesma coisa quem aprendeu piano, né? Ah, eu aprendi piano? Ah, eu sou um bom digitador. Tudo bem, né? Eu tenho essa habilidade, tenho alongamento dos dedos, tudo isso. Mas se eu ficar muito tempo sem voltar ao piano, eu vou ter que voltar àqueles companheiros que estudam, sabe, ao Zerni, a Non, àqueles exercícios para ganhar de novo esta possibilidade. Ainda tem mais. E na hora de tocar, eu vou ter que me retrapalhar na sensibilidade para uma interpretação musical que seja agradável. Olha só, porque eu perdi, e a pessoa fala assim, eu perdi a mão, eu perdi o tom. Eu perdi aquilo. Eu sei? Eu sei, sim. Mas se eu não exercitar, e é essa necessidade do exercício mediúnico, né? É essa necessidade do contato com a espiritualidade e da análise desses contatos para eu ver o seguinte. Esses contatos estão sendo proveitosos? Esses contatos estão servindo para mim ou para o meu próximo? Para? A constatação da sobrevivência? Eu, a cada momento, estou mais consciente dessa realidade da vida após a morte? Dessa sobrevivência da alma? Cada momento, eu estou mais vigilante, mais atento à interferência dos espíritos na minha vida, no dia a dia. E estou olhando mais o meu pensamento, percebendo aquele sentimento que surge de uma forma estranha? Eu estou atento a tudo isso? Ou eu estou deixando que a vida me leve? Eu estou, eu só penso que eu sou médium na hora que eu estou no centro? Isso também é manter a porta fechada. Estou analisando, meus queridos, o meu relacionamento durante o sono físico. Com o que é que eu sonho? o que eu faço? Quem eu encontro? Como eu acordo? São fatores importantíssimos e que o estudo da doutrina espírita vem clarificar para todos nós, todos nós que quisermos. E o irmão Carlos vai falando, irmão, que tenha mediunidade a lhe instrumentar a vida. lembre-se, se não exercê-la, as energias inertes em si crescerão em volume por causa de sua imobilização e provavelmente em breve ela pressionará toda a estrutura, provocando distúrbios em toda a sua organização. sigamos o exemplo do Cristo no trato com companheiros de outras esferas. Estejamos sempre atentos e aptos como portas abertas em sentimentos nobres, permitindo que aqueles que atravessam nossos umbrais encontrem no interior recursos que promovam a melhoria necessária em sua vida. Então, esse é o objetivo da mediunidade, encarnados e desencarnados que passem por nós, possam encontrar alguma coisa boa, possam levar a algo de bom. Então, ele fala aqui alguma coisa, se a gente não exerce a mediunidade, as nossas energias vão crescer em volume e vai pressionando a estrutura promovendo distúrbios, são as chamadas doenças fantasmas. porque existe um fluido específico para ser manipulado, usado através da atividade mediúnica. Quando esse fluido não é usado, o que acontece? É a água parada. Não é isso? Acaba gerando o quê? Aquele ferrugem, mofo, acaba ao invés de ajudar, porque a água tem um fator belíssimo, que é higienizar, que é ajudar, que é da vida, ela acaba produzindo o quê? Deterioração. Então, vamos ter cuidado, gente, em bem utilizar esta, essa possibilidade magnífica que o Senhor nos ofertou, que é a da mediunidade. E lembremos sempre, como médiums, como espíritas e como cristãos, a gente tem esse compromisso de todos aqueles que se aproximarem de nós, encarnados ou desencarnados, levarem uma cotícula que seja, um átomo que seja, de melhoria, de esperança, de paz, de fé, de Deus, de Jesus. É este o papel da mediunidade em nossas vidas. É isto que nós vamos intermediar, porque, como diz Paulo, Paulo de Tarso, nós não pregamos a nós mesmos, mas sim a Cristo Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.